Tô chegando aqui, gente. Essa é essa gravação aqui, né? Do recebido, vocês sabem. Dona Maria, mandaram aqui, Dona Maria. A senhora acha que é coisa boa, coisa ruim. Coisa ruim. É coisa ruim, é? É. Mas foi uma mulher, Dona Maria. É coisa ruim. Da Paraíba. Os presentes é tudo o quê? Isso é da Paraíba, já sabe. É tudo maracuta, é? Vixe, escaparam. Tá vendo o quê, Nandinho? Jogando ali. Jogando? É. Ganha dinheiro, é? Não, a gente dá. Se jogar, é para ganhar dinheiro, né? O que é? Ô, Nandinho, eu passei ali para o Dona Maria, ela estava lá fora, né? Aí, tem que pegar o carro, que é para levar o menino lá. Porque o jogo que estava marcado para a noite, não vai poder ir mais. Que jogo? Não, rapaz. O negócio lá do menino que ia fazer a casa, construir a casa lá no sítio, não pode ir mais, porque o pedreiro caiu da laje. É, não, só para dar tempo aqui, para a gente conversar um pouquinho. Tu estava postando mesmo, né, bicho? Olha, está virado, né? Ei, uma coisa que tu sabe aí, que o povo gosta muito de tu, que sabe mesmo, gosta de verdade, o povo gosta, o povo te adora aí, te ama, né? Fica mandando para tu as coisas. Ó, nos correios. O recebido? É, esse recebido foi diferente, né? Vê só esse papel mesmo aí. O papel é postal. O que é o nome da pessoa? Não. Cadê? Maria, Maria, deixa eu baixar aqui para a gente ver. Baixa ele um pouquinho, né? Maria. Tu vai zerar ainda essa Netflix com Amazon, com Prime Video, com tudo, hein? Cadê? Maria Célia Soares. Rua Penichan. Rapaz, eu não entendi bem essa letra. Cidade. É Paraíba, está vendo? PB. PB é Paraíba. Agora, essa cidade. Apacar. Apacar e Aracate. Aracacic. Eu acho que sei lá. É uma carta. É, né, Tim? Ei, tu sabia isso faz tempo. É ou não? Quando foi a última vez que tu recebeu uma carta e que enviou uma carta. Pô, hoje é só mensagem, pô. Será que é uma carta de amor? Uma carta de quê? De amor. Uma mulher se declarando. Para se refeitar aquele tempo, né, Netinho? Tempos antigos. Eu queria que você fosse esse tempo de carta. Olha aqui, Netinho, mandou, a Caixa Postal 23 Galo Cego, CEP 55520 000, Pernambuco. Lagoa do Carmo. Eu queria que você fosse esse tempo de carta. Netinho, já pensou se fosse uma carta e ela se declarando para tu, né, Netinho? Dizendo que quer levar uma... Minha... Eita. Também pode ser uma aqui, né? Entendeu? Espera aí, porque o foguetinho está virado aqui subindo. Não vê nada dentro, não? Não vê nenhuma carta. Sério? Sério. Uma carta. Agora, se tiver escrito na carta o que ela escreveu aqui, ninguém vai ler c**** nenhuma, não. Que letra complicada, mais complicada que a letra de métrica. Ela é bem doutora, não? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Netinho, Eu sou... Eu só não queria... Eu só não queria que você falasse meu nome. Eita, já falou. Como é que ela bota o nome na c**** da carta? Aí dentro da carta tem... Não queria que você falasse meu nome. A gente tira, né? Vamos continuar a ler, né? Aí depois a gente paga isso aí. É. Meu nome. Eu sou... Sou muito sua fã. Cadê? Calma, onde foi que parou? Só queria que você falasse meu nome. Sou da Paraíba, de uma cidade que se chama Arasagi. Arasagi. Sou muito sua fã. Lhe assisto muito pelo YouTube. Não sigo você pelo Instagram. Aí ela mudou a cara para eu postar no Instagram. Porque não sabe... Ela não sabe mexer. Tem uma pequena lanchonete que abri após a morte da minha mãe. E quando mataram meu filho... E foi tudo em um ano. Que aconteceu. Com diferença de dois meses. Queria muito que você me ajudasse. Pois estou precisando... Precisando. De uma frise. Meu maior sonho era abrir um letreiro com a frase... Lanchonete do galo cego. Sou muito sua fã. Que Jesus lhe abençoe. E que você fique bom da sua cirurgia. Beijo. Te adoro. Se quiser falar comigo, meu número é tal, 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 tal. Eu vou aí buscar Jéssica, viu? Eu também não entendi nada. Ela começou pedindo uma frise. Ela começou dizendo para não falar o nome dela. Botou o nome na cara. Certo. Aí ela começou... Infelizmente aconteceu esse problema na família dela. E agora ela quer uma frise. E depois eu vou aí buscar Jéssica. Se ela falou o nome aqui, é uma mulher. E agora quer buscar Jéssica. Resumindo, eu acho que ela deve... Como é que chama Jéssica? Porque as mulheres gostam de mulheres? Lésbica. Lésbica. Ela deve ser as lésbicas. Para não falar outro nome. Porque hoje em dia é cheio de mimimi. A pessoa fala que é sapato, não sei o que. Ela é no binara. Ela é o quê? No binara. O que é isso, Netinho? É o... Todo nome que inventaram aí. Eu não sei para que é o nome. Eu não entendi não, comado. O Cassinha aqui dizer muito bem não. Mas está aqui, viu? Recebemos o... Recebemos o... O povo vê que a gente não nega nenhum recebido, né Netinho? Ajuda... Ajuda não pode ser 100% garantida, né? Mas dá uma ajuda para comprar uma frisca. Mas que a gente recebeu aqui, recebeu a cara. Pegou uma frisca de segunda mão boa. Entendeu? Porque tu não acha que eu sou rico. Mas diz que eu tenho dinheiro. Tu não acha que eu sou um carlinho mais da vida. Eu só tenho o que o carlinho mais tem. É o coração. Isso eu tenho. Agora só não tenho dinheiro. Dele, né? É, só não tenho dinheiro dele. Mas recebido, né? Mais um recebido. Obrigado. Para você ver, gente, que a gente não nega nenhum recebido. Vocês mandam a pitoca, a gente abre. Vocês mandam... Com raiva, mas a gente abre. A pitoca é que leva para a mãe dele. E a gente vai entrar em contato com a senhora. Ela não pediu para dizer o nome dela, mas manda... Não, não, não. Não, manda... Para aí, Baraca. Manda só o nome. Maria. Só o primeiro nome, Maria, que tem pouquinho, né? Maria de Arasagi. Tem pouca no mundo, né? Tem o seu número aqui. A gente vai entrar em contato com você. A gente pode dar uma ajuda para você comprar uma frisca. Obrigado, Maria. Mas obrigado pelo carinho. Obrigado por você passar... O dedo que você passou aqui para a gente. E que estiver no alcance da gente, né? Eu... Tu tem um cartão aqui que eu vou passar no teu cartão? Eu tinha, né? Mas não passou as coisas. Eu tinha léprea. Irmão de Cunxungunga. Obrigado, né, Maria? Maria, obrigado aí. Viu o rumbo que a gente pode fazer por você? A gente vai entrar em contato, viu? Não vai fazer essas coisas todas, não. Mas já vai te ajudar. Para eu não comprar uma de segunda mão, né, Eric? É. É. Mas Maria da Paraíba, Arasagi.